Olá, o Brasil vai às urnas e escolhe 13 governadores e o presidente da república no próximo domingo. Este e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Redação Informativo. Domingo será um dos dias mais importantes dos últimos anos para os brasileiros. Mais de 142 milhões de cidadãos terão a oportunidade de escolher a pessoa que comandará o país nos próximos quatro anos. Além disso, 13 estados, incluindo o Rio Grande do Sul, também elegerão os governadores. A relevância deste pleito vai além de optar por um ou outro nome. O mundo vive um clima de instabilidade econômica e tensão. A beira da possibilidade de ações bélicas de maior volume que os tradicionais ataques e disputas de terras no Oriente Médio. Os próximos governos, quer sejam prosseguimento dos atuais projetos ou os representantes da oposição, terão que administrar com cautela redobrada os recursos públicos. Não será um período para esbanjar nem distribuir benesses. O controle deverá ser rigoroso e a população terá que se adequar à época de contenção. Ciente disso, a sociedade terá que exercer o seu direito de voto com consciência. É preciso que faça, na urna, diferente do que os candidatos fizeram durante a campanha. O espaço que seria destinado para apresentar propostas, debater ideias e projetos, se transformou em um ringue de ataques e ofensas pessoais. Faltou respeito ao cidadão. Sobrou marketing e fomento do ódio. Mesmo assim, está nas mãos dos brasileiros definir o rumo que querem para o país. Que a escolha seja a melhor para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. E um motorista fugiu do local do acidente após uma caminhonete capotar na madrugada desta sexta-feira, no quilômetro 361 da BR-386, na localidade de Glória, em Bom Retiro do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal de Itabaí, uma Ford E de Placa de Salvador do Sul teria batido no canteiro central da rodovia, no sentido interior capital, e capotado. Os policiais entraram em contato com hospitais da região, mas não havia registros do possível condutor do veículo. A caminhonete foi recolhida. E em cumprimento a mandado de busca e apreensão, agentes da sessão de investigações da Delegacia de Polícia de Lagiado prenderam duas pessoas na rua Francisco Oscar Carnal, no centro. Um homem de 22 anos e uma mulher foram presos por tráfico de drogas. Segundo o registro, os policiais monitoravam a moradia e verificaram a movimentação suspeita de entrada e saída de veículos e de pessoas na residência. Foram apreendidos seis buchas de cocaína e dinheiro no sutiã da suspeita. Os dois foram apresentados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lagiado, onde foi feito o registro e após recolhidos ao sistema prisional. E o Batalhão do Corpo de Bombeiros de Lagiado foi chamado na tarde de quinta-feira para o atendimento de uma ocorrência no centro da cidade. O motivo seria um incêndio em um apartamento, porque vizinhos viram certa fumaça ou certa quantidade de fumaça saindo do local. Ao chegar, percebeu-se que se tratava de um processo de dedetização. Os bombeiros fazem alerta de que os cidadãos devem comunicar ao batalhão e, se possível, aos vizinhos mais próximos para evitar este tipo de contratempo. Um motociclista morreu ao bater em uma placa de trânsito no início da madrugada desta sexta-feira, na localidade de Bela Vista, na rótula de acesso ao Arroio do Meio. Paulo Ricardo do Nascimento conduzia uma moto Honda CBX no sentido Arroio do Meio Lagiado, quando colidiu contra a sinalização de trânsito na faixa de pedestres no quilômetro 78 da ERS 130. O SAMU chegou a ser acionado, mas o motociclista morreu no local. O corpo da vítima foi levado para a necropsia no Departamento Médico Legal de Santa Cruz do Sul. Um adolescente de 16 anos foi apreendido pelo Pelotão de Operações Especiais da Brigada Militar de Estrela, na rua Germando Hachloscher. Foi no bairro Oriental. Os policiais monitoravam o suspeito que estava em um local conhecido como ponto de tráfego. Com o jovem foram apreendidas 30 pedras de crack, 5 gramas de droga em estado bruto, 5 buchas de cocaína, além de R$ 20,00 em um celular. O menor infrator foi encaminhado à delegacia para registro. Posteriormente, ele foi liberado ao responsável. A polícia acredita que o caso tenha relação com outras ocorrências de tráfego de drogas registradas na cidade nesta semana. E começa a duplicação da BR-290 e um investimento de R$ 700 milhões. Acompanhe na matéria de Heron Vidal. O município de Eldorado do Sul está 123 quilômetros distante de Pantano Grande. Os dois estão na mesma estrada, a BR-290, estratégica à metade sul do estado e ao acesso aos países do Mercosul. A rodovia entre as duas cidades será totalmente duplicada. Já há anos que vem ocorrendo esse negócio da duplicação e, graças a Deus, eu acho que agora vai sair. Vão dar início às obras, vai ser muito importante mesmo para o escoamento da safra, para o transporte, para tudo. Vai ser ótimo mesmo essa duplicação dos R$ 190. O ministro dos Transportes, Paulo Passos, junto aos secretários estaduais do Planejamento e de Infraestrutura e Logística, além de prefeitos da região, assinou ordem de serviço nesta quarta-feira em Pantano Grande. Começaram as obras. Nós estamos falando de uma duplicação que vai consumir mais de 500 milhões de reais e queremos, nessa oportunidade, já iniciar dos quatro lotes, três lotes. O lote 2, o lote 3 e o lote 4. A nossa expectativa é de que até o meio do ano de 2017 nós vamos estar com esses lotes prontos. Nos quatro lotes serão aplicados 700 milhões de reais. Os investimentos pesados em rodovias no Rio Grande do Sul trarão ganhos à economia. A duplicação da R$ 290, da R$ 116, a R$ 448, com seu prolongamento, vão diminuir em pelo menos 3 a 4% o nosso custo de logística aqui no Estado. Isso significa injetar pelo menos 10 bilhões de reais na nossa economia a mais quando esses 4% estiverem diminuídos. O Estado ocupa lugar de destaque na rede de investimentos federais em infraestrutura. A duplicação de mais de 100 quilômetros da BR-290 consolida essa posição. O Rio Grande do Sul está integrado nos programas nacionais de obras de infraestrutura. Estamos entre os quatro estados que mais recebem recursos e são 8 bilhões hoje de obras em andamento no Rio Grande do Sul. Com o objetivo de oferecer ensino qualificado e gratuito, o SENAC Lajeado abriu inscrições para os cursos de cuidador de idoso e cuidador infantil oferecidos por meio do programa SENAC de gratuidade. As aulas iniciam na primeira semana de novembro. Podem participar do processo seletivo pessoas com renda declarada de até dois salários mínimos federal per capita na condição de alunos matriculados ou trabalhadores empregados ou desempregados, com ensino fundamental, incompleto e idade mínima de 18 anos para o curso de cuidador infantil e de 17 anos para o cuidador de idoso. As inscrições devem ser realizadas no site www.senacrs.com.br.psg E os alunos do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio do Colégio Madre Bárbara terão espaço para apresentar seus talentos no Sarau Cultural. Será na próxima quarta-feira no Salão de Eventos. Coordenado pelos professores de português, literatura e línguas, os estudantes são incentivados a expressar a arte em poemas, músicas e dramatizações. No turno da manhã, as apresentações começam às oito e meia, com os anos iniciais do ensino fundamental. E no turno da tarde, a partir das duas da tarde, com o ensino médio. Acompanhe agora o comentário de Ney Santos Arruda. Este comentário é gravado antes das eleições. Em cima da hora, não se pode fazer conclusões apressadas. Os resultados serão dados pelo povo. O povo escolherá. E que sejam bons e os melhores. Sejam aqueles que atendam as necessidades e os desejos da gente brasileira. Mas, então, vamos a outro assunto. São muito comentadas as teses, os trabalhos, as ideias que aparecem nas novelas. Sim, as novelas. Não adianta dizer, ah, eu não vejo novela. A maioria do povo brasileiro vê novela. Não só o povo brasileiro, como outros países. Eu, quando estive em Budapest, liguei o rádio, não sabia nada que eles estavam falando. Mas eram brasileiros, falando numa novela. Traduzida, olhada, representada pelos brasileiros, mas com a voz da gente de lá. As novelas brasileiras são muito bem feitas. Como muitos filmes de cinema também. Mas o que eu quero dizer é que, na novela atual da Globo, Império, das 21 Horas, há uma quebra geral de princípios morais, éticos e religiosos, porque as traições se acumulam. É o marido traindo a mulher, a mulher traindo o homem, os homossexuais se traindo mutuamente. E aí é que me aparece, não digo erro, mas uma proposição que não é colocada. É a de que, nesse contexto todo, existe um livre-arbítrio. Nós, todos podemos desejar. Nós podemos fazer. E temos que fazer, segundo os nossos princípios, princípios éticos, morais ou religiosos, sim. Porque muita gente é religiosa. E muita gente é honesta, tem princípios éticos e morais. Vamos pensar nisso. Nesse fim de semana, tenham todos um excelente fim de semana e um bom dia. Obrigado, doutor Ney. Coligações dos candidatos à presidência da República desistem de todas as representações propostas no Tribunal Superior Eleitoral. Veja na matéria do jornalista Carlos Balbino. O anúncio foi feito logo no início da sessão dessa quarta-feira. Antes mesmo do presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, dar o voto de vista e retomar o julgamento da representação da coligação com a força do povo contra a veiculação de imagem e áudio em que a candidata à reeleição Dilma Rousseff supostamente apoiaria a candidatura de Aécio Neves à presidência da República. O tribunal concedeu o pedido já com base no acordo. Então, em relação às inserções objeto desta representação que foi agora apregoada, poderá ser divulgada no dia que de quinta-feira uma no bloco no primeiro bloco uma no segundo bloco uma no terceiro bloco na sexta-feira uma no primeiro bloco uma no segundo bloco uma no terceiro bloco totalizando seis inserções acordadas pelas representações. Após a desistência de dar continuidade aos processos nenhuma outra das representações que estavam previstas na pauta foi chamada para julgamento. Com a decisão 16 processos relacionados às eleições presidenciais de 2014 que estavam em curso até o momento foram extintos. O acordo registrado no cartório do TSE foi homologado pelos ministros durante a sessão por unanimidade. Eu queria, em nome do Tribunal Superior Eleitoral dizer do imenso gesto para a democracia brasileira que as duas campanhas demonstram neste momento se comprometendo a fazer campanhas propositivas e programáticas e desistindo de todas as representações. É um momento histórico para esta corte. E veja como será o fim de semana das eleições na Previsão do Tempo com o Rodrigo Nascimento. Olá, esse é o Boletim do Tempo para esse fim de semana aqui no Vale do Taquari e a gente está aí de volta no Redação Informativa com a previsão para sábado e domingo aqui para a nossa região. Tem um pessoal aí falando já perguntando vai chover, não vai chover Rodrigo chove, não chove olha só ao material que a gente tem acesso que é do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial o INPE que é um dos institutos mais renomados do Brasil não tem previsão de chuva pode acontecer que nem hoje assim ter um sol entre nuvens um período a mais de instabilidade mas a gente não tem previsão de chuva para esse final de semana inclusive a chuva prevista é só para a próxima semana meados da semana que vem então o pessoal pode ficar tranquilo aí que talvez o sol apareça mais discreto mas não é para chover nesse fim de semana no Vale do Taquari vamos ver então algumas cidades como é que ficam as temperaturas em Lajado o sábado começa com um pouco mais de nebulosidade mas as nuvens vão sumindo durante o dia a mínima deve ser de 20 graus e a máxima vai alcançar os 29 graus no domingo mesma coisa vai ter um pouco mais de sol mas também um pouco mais de calor o dia começa com 19 graus e a máxima tarde alcança os 31 graus em imigrante o sábado começa bem mais fechado lá sim vai ter mais nebulosidade mas não tem risco de chuva e também as temperaturas começam um pouco mais agradáveis a mínima no sábado deve ser de 15 graus e a máxima chega aos 27 graus no domingo haverá então um intercalo entre sol e nuvens e as temperaturas ficam na casa dos 17 graus a mínima e a máxima chegando aos 25 graus na cidade de imigrante para este domingo então essa é a previsão para o fim de semana nós vamos ficando por aqui um ótimo fim de semana a todos e até a próxima semana Obrigado Rodrigo a previsão de tempo médio para que o eleitor vote no segundo turno das eleições 2014 a ser realizado no domingo será de 18 segundos na urna comum e 42 segundos na urna com leitor biométrico nos estados onde não há mais disputa para governador já nos 13 estados e no Distrito Federal onde além de presidente os eleitores votarão em governador a previsão de tempo médio para votar é de 29 segundos na urna comum e de 53 segundos na urna com utilização do sistema biométrico essa estimativa do Tribunal Superior Eleitoral o TSE que considera o período gasto pelo eleitor desde a identificação perante o mesário até o seu deslocamento até a cabine e o instante em que confirma o último voto no caso para presidente da república no primeiro turno o tempo médio de votação nas urnas comum um pouco passou de um minuto e nas urnas com sistema biométrico aproximou-se de um minuto e meio este foi o Redação Informativo desta sexta-feira 24 de outubro lembrando que o Jornal Informativo traz na edição de sábado a entrevista com os dois candidatos ao governo do estado José Ivo Sartori e Tarso Genro o Redação Informativo retorna em edição inédita na segunda-feira às seis da tarde a todos um bom fim de semana Música 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 Música